Eu queria contar uma fofoca, os bastidores de quando a gente começa a estudar, porque nada mais é as palestras, eu procuro sempre assuntos que eu quero desenvolver comigo, então é um estudo, são reflexões minhas diante de um estudo que a gente tem, que a doutrina espírita oferece. E aí eu passei o tema para a Marisa, e às vezes, já aconteceu várias vezes, a Marisa perguntar se eu já tenho um tema, e eu já tenho o tema assim, né, pronto, e às vezes eu não tenho muita certeza do tema, mas eu já sei mais ou menos. Só que dessa vez a Marisa perguntou mais cedo para mim se eu já tinha um tema desse domingo, e eu passei para ela e escrevi, seguindo em frente, com medo mesmo. E a Marisa respondeu assim para mim, não ficaria melhor seguindo em frente mesmo com medo? E aí aquela nossa, nosso ego faz assim, não, mas é a mesma coisa, porque ela está sugerindo esse tema, né? Aí eu parei um pouquinho, falei, ok, obrigada, acho que fica mesmo melhor. E aí eu fui para uma consultora de português, Augusta, querida, que ela ajuda com os meus slides, e eu falei assim para ela, qual é a diferença, eu quis estar correto, porque é claro que eu queria estar correta, né, eu queria que falasse para a Marisa, não, mas vai ficar com medo mesmo. Mentira, eu sou super evoluída e eu só, não. Falei, deixa eu perguntar para a Augusta se faz alguma diferença. E a Augusta falou, não, normalmente, assim, no teor não, mas fica mais elegante colocar desta forma, ou seja, a Marisa estava certa. Mas aí, conforme eu fui estudando, eu fui pensando, assim, não faz diferença mesmo. Se eu falar para vocês, vamos seguir em frente com medo mesmo. E dá uma impressão que assim, vai com medo mesmo de qualquer jeito, vai mesmo, vai empurrado, mas vai. E se eu falar para vocês, mesmo com medo, se não dá uma impressão um pouco mais de mesmo sabendo de tudo aquilo que eu vou sentir, eu vou fazer um caminho de tomar uma decisão. Oi? Muito bem, a Marisa estava certa. Tenho que dizer que a Marisa estava certa. O pior medo é o medo egóico, né, da gente passar o medo assim, se eu estiver errada, se eu não falar certo. Mas isso me ajudou no meu estudo, isso foi interessante porque me fez pensar. Se a gente vai empurrado no medo, ou se a gente vai fazer agora um movimento de entender o que é esse medo e como que eu lido com ele. E se eu consigo sair dele. Porque às vezes, né, a gente não consegue. A gente vai ter que, mesmo com medo, enfrentar algumas situações. E eu preparei um texto que eu achei na revista Espírita, de 1858, que eu queria ler para vocês, porque eu acho que a forma como está colocada aqui evita que eu limite a história, porque ela é bonitinha. Olha o que o medo faz com a gente. Isso foi publicado, então, na revista Espírita, e é chamado O Mal do Medo. Comunicam-nos o seguinte fato que vem confirmar as observações feitas sobre a influência do medo, isso foi uma psicografia. Ontem, o Dr. F. voltava para casa depois de ter feito algumas visitas a seus doentes. Numa dessas visitas, haviam lhe dado uma garrafa de um excelente rum, importado diretamente da Jamaica. O médico esqueceu no carro e a garrafa preciosa. Lembrando-se um pouco mais tarde, foi procurá-la e disse ao chefe do estacionamento que havia deixado numa das carruagens uma garrafa de um veneno muito violento. E o aconselhou a prevenir aos cocheiros que tivessem o maior cuidado e não fazer uso daquele líquido mortal. Quando o Dr. F. acabava... Já sabe onde vai chegar a história, né? Quando o Dr. F. acabava de chegar de volta ao seu apartamento, vieram chamá-lo às pressas, pois os três cocheiros do vizinho do estacionamento sofriam dores horríveis nas entranhas. Foi com muita dificuldade que teve que os convencer que tinham bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter tido mais graves consequências que aquele castigo imediato aos culpados. Tomaram o rum maravilhoso, achando que era um veneno mortal, e passaram a ter todos os sintomas de um veneno mortal, tiveram que chamar o médico. Placebo. E é interessante o texto, eu não vou continuar nele, porque tem uma questão aí, né? Se foi o médico que colocou a intenção do veneno no líquido e por isso eles beberam. A pergunta a São Luís, que é o espírito que vai responder, é isso. Se existiu uma magnetização da intenção do líquido de se tornar veneno, né? Mal. Ou se foi a ação, normalmente, deles que fizeram a delicadeza de tomar e o medo tomou conta. E o medo atraiu outras questões que pode ter atraído o espírito, que conseguiu colocar dentro do corpo, pelas energias que fizesse, que o sangue, então, tivesse uma reação de medo. E aí, esse medo no estômago, na corrente sanguínea, causou indisposição. Mas isso é um outro estudo sobre magnetismo. O que eu queria trazer atenção é isso. O que é? Quais são os rums que a gente está tomando? Qual é a bebida gostosa que a gente está tomando, que está tomando como veneno pelo medo? Então, eu pensei que seria uma coisa interessante da gente começar o nosso estudo com essa delicadeza dessa historinha tão singela, mas que traz um monte de informação no dia a dia da gente. E dentro disso, então, eu fui buscar uma coisa importante sobre o medo, que ele é uma emoção básica. Isso muitos de vocês já sabem, que o medo faz parte dessas nossas emoções básicas. E quem trouxe isso para a gente foi essa pessoa chamada Paul Ekman. Não sei se vocês já ouviram falar. O Paul Ekman é um psicólogo muito renomado aqui nos Estados Unidos, da Califórnia. E ele fez um trabalho na década de 70 sobre as emoções básicas. E o trabalho dele, quem é da área de psicologia conhece, vai saber com mais detalhes até do que eu vou colocar aqui. Mas eu queria trazer para vocês quem foi Paul Ekman e o que ele descobriu. Ele fez um trabalho nessa ilha aqui, Papa Nova Guiné, que está no norte ali da Austrália, com uma tribo, que é essa tribo chamada Foré. Obrigada, amor. Obrigada. Ele fez um trabalho com eles, onde ele estudou as expressões faciais, as micro-movimentos faciais dessa tribo. Uma tribo que não tinha contato com a civilização, uma tribo que não tinha consciência de espelho, de imagem, que não tinham nenhum contato com a civilização. Ele pegou um intérprete e fez perguntas para essas pessoas da tribo, com perguntas como você se sentiria se você perdesse um filho, algumas questões da vida. E as expressões que eles foram registrando foram essas expressões no rosto. Ele descobriu que são emoções universais. Nós temos micro-feições que denotam a nossa emoção. Então ele classificou as emoções, são sete, na verdade. Aqui eu peguei foto dessas quatro, porque foi um estudo que foi aprimorando por ele. E depois de um tempo, Daniel Goleman também vem falar disso. E a gente vem estudando as emoções. Então aqui a gente vê a alegria, a tristeza, quando você está com a raiva e quando você está com esse descaso, esse nojo, essa repulsa de alguma coisa. Então baseado nesse estudo de Paul Ekman, em 2015 ele serviu como um consultor para um filminho, muito legal, um desenho, que vocês devem conhecer. Baseado no estudo de Paul Ekman, fizeram Inside Out, divertidamente, que é um cartão que muitos já devem ter assistido. Alguém que não assistiu nunca? Todos já assistiram? Se vocês não assistiram, aproveita para assistir essa semana, porque vai vir o 2. E a história se resume nas emoções de uma criança. e quando acaba o filme, ela vai entrar na adolescência. E a pergunta é, o que pode dar errado? Então agora vem o 2, para mostrar as emoções dela na adolescência. Então é claro que esse estudo do Paul Ekman, ele não está fechado, não está finalizado naquelas 4 expressões. E também as emoções, a gente vem estudando cada vez mais, sabendo cada vez mais sobre elas. E já acrescentando algumas outras emoções, não só as básicas, mas dessas básicas, outras emoções vão aparecendo. Então o que ele traz aqui nesse desenho é bem bacana, porque são essas emoções que fazem parte do ser humano, e dentro da cabeça da menina, vai colocando de uma forma cada emoção, que a gente vai percebendo a importância de cada uma delas, como elas se interagem. Então, por exemplo, quem já assistiu o filme, que sabe que essas emoções básicas estão aqui, o medo, aquela ordem do reloginho. O medo, a tristeza, a raiva, a alegria e o desgosto, ou o nojo, que eles chamam. Só que cada uma delas, dentro do filminho, dentro da vida da gente, a gente pensa que elas são muito complicadas de lidar, mas elas têm uma função super importante. A dificuldade é que a gente consiga balanço, um equilíbrio nessas emoções, para que elas não extrapolem e não virem uma psicopatia, ou você consiga controlar dentro daquilo. A função delas é para nos ajudar. Então, cada uma delas tem uma função. No caso do medo, o medo garante a nossa segurança, que está ligado à historinha da menina, no filme. Então, quando ela está fazendo coisas que ela está correndo, o medo aparece para que ela pare de ter decisões, que ela faça as coisas que se protejam. O medo, a função dele é de nos proteger. A tristeza mostra que ela precisa de ajuda. Os momentos que ela precisa, ela está vulnerável, ela precisa de uma ajuda. No caso da raiva, é a justiça. Os momentos que ela rompe com raiva, a gente está, ela, nós, estamos procurando uma justiça. Isso faz com que a gente lute pelos nossos direitos, que a gente consiga fazer um movimento de ação, para que a gente possa sair de onde a gente está. No caso da alegria, garante a felicidade dela. A gente sabe que tudo em excesso não vai ficar muito bem resolvido, mas a importância do equilíbrio de cada uma delas. E o nojo, a repulsa, garante não só a não contaminação por vinhos envenenados, por comidas que possam fazer mal para a gente, como relacionamentos tóxicos também. Então, muitas vezes, a repulsa por uma pessoa também tem a ver para te proteger, para você ficar longe daquele contato. Vai trazer isso para a gente. Então, nesse desenho, muito bonitinho, porque vai trazendo essas informações de como essas emoções vão aparecendo. O resto do estudo foi baseado no livro de Joana de Angelis, que é a autora dos livros em que o Divaldo Franco psicografa. Divaldo Franco, para quem nunca ouviu falar, acredito que todos já ouviram falar, mas é um dos maiores médiuns que a gente tem, que vem acompanhando desde a época de Chico, que psicografa os livros. Joana é a mentora dele, é a mentora da casa, e traz um convite de psicologia muito grande, muito interessante, para a gente se entender, para a gente conseguir sair e fazer movimentos que, se a gente se conhecer melhor, através da psicologia, através desse estudo de nós mesmos, nós temos ferramentas para conseguir um equilíbrio melhor e ter movimentos melhores, decisões melhores na vida. E aí, nesse livro dela, ela vai dizer que todas essas emoções, na verdade, elas estão dentro do nosso ser, do espírito. O espírito traz emoções, porque a gente viveu outras experiências. Então, tem muitas dessas emoções que estão dentro, eu uso um termo que é o inconsciente profundo, não está nem do inconsciente, é um inconsciente tão profundo que a gente não tem nem ideia por que é que a gente sente o que a gente sente, porque está ligado a experiências de outras vidas. A maioria não está, não. A maioria está aqui, a gente quer atrapalhar do mesmo. Mas algumas que a gente não consegue, é muito profunda, tem ligação, é óbvio, porque somos espíritos imortais que vivemos várias experiências e muitas delas estão gravadas no nosso espírito. Então, ela traz esse convite de que a gente olha essas emoções com essa experiência lá de ser espírito. E que ela fala o seguinte, que essa, citando Joana, aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Então, cada um de nós vai usar essas emoções de acordo com a nossa capacidade evolutiva, com a nossa capacidade. É óbvio que a raiva traz a busca de justiça, mas a gente tem que entender também que o excesso da raiva pode levar a atitudes desproporcionais. Então, você saber dosar essas emoções faz parte que a gente tenha um conhecimento, a nossa razão, o nosso intelecto processa isso, que a gente consiga ter ferramentas para não deixar essas emoções até o excesso de alegria vai levar a gente a euforia desproporcionais. Então, conforme a gente vai evoluindo e vai crescendo, nós vamos aprendendo a lidar com elas. Mas dentro dessas emoções básicas, eu vou falar desse medo e o que ele é. Daqui pra frente, a gente vai falar só do medo. As outras emoções, a gente vai deixar um pouquinho de lado e vamos focar, então, nesse medo. E duas definições que eu trouxe. Uma é da Joana, que é um espírito, que pode falar, eu não acredito em espírito. Esquece a Joana, fica com o Paul Ekman. Porque, na verdade, ele está encarnado, ela está desencarnada. Ele tem 90 anos, ela já foi. Mas a base do que eles estão dizendo é a mesma coisa. E isso a doutrina espírita traz, que não é porque o espiritismo está falando. Existem outras bases. Eu não acredito no espiritismo. Tem bases científicas também. Então, a gente pode escolher. Eu prefiro achar que o que o espiritismo me traz com relação a eu ser um espírito mortal faz mais sentido pra mim do que só ficar numa parte. Porque daí eu tenho mais liberdade de trabalhar comigo. Porque a ciência vai trazer assim, essa vida, pronto, acabou. Você tem aí 120, 80, 70, 20, 10 anos, 5 anos de vida pra fazer o que você tem que fazer. Eu prefiro acreditar que a gente tem chance de fazer outras coisas na nossa idade. Então, duas definições que é o que eu queria pensar quando a gente pensa nessas nossas emoções básicas e quando a gente pensa no medo. O que a gente faz com elas, já que todos temos, e vamos conviver com elas, porque faz parte da nossa estrutura. Joana vai falar que o mais importante do que analisar as causas do medo é adotar uma atitude saudável. Então, ok, eu tenho, mesmo com medo, eu vou fazer alguma coisa com ela. Paul Ekman vai dizer que, na verdade, as pessoas querem ser felizes. Todo mundo, o que todo mundo faz, no fim, mesmo a pessoa que faz o mal, ela não sabe ainda, mas ela está querendo ser feliz. Todos nós queremos ser. Mas a maioria não quer sentir medo, raiva ou tristeza. Mas não poderíamos viver sem as emoções. A questão é como lidar com elas. E aí, por isso que eu trouxe a questão do medo, pra gente perceber como que a gente vai lidar com elas. E a melhor parte delas é a gente começar a entender como é que funciona esse medo. O que é o medo? Onde está? Como o nosso corpo funciona? Como que psicologicamente a gente pode explicar alguns medos que a gente tem? Algumas sensações desagradáveis ou preocupações que derivam do medo. O medo vai abrir porta pra uma série de coisas. Mas vamos lá pensar um pouquinho. Alguém aqui já ouviu falar da amígdala do cérebro? A maioria já, alguns talvez não. Se você operou da amígdala, não se preocupa. Não foi essa amígdala que você tirou. Você tirou a amígdala da garganta. A sua amígdala lá está ainda. Ela é bem pequenininha. Ela está nas duas partes do cérebro. E essa amígdala, ela é terrível e ao mesmo tempo maravilhosa. Então, essa amígdala, ela faz parte aqui, ó, do sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que controla as nossas emoções. É ali que vai ser processado no cérebro as nossas emoções. Esse pedacinho de uma amêndoa, por isso chama amígdala de amêndoa, amêndoa, ela vai estar lá no meio. Eu até coloquei em amarelinho aqui. Vai estar difícil para vocês verem. Mas essa parte verdinha, vou pegar aqui no amarelo e subir, está lá perto do hipocampo. Ela está lá dentro. Ela tem um papel tremendamente importante para a gente. Porque é lá que é processado a nossa sensação de medo e por que a gente sente isso e por que está nessa amígdala. a importância dela para a gente, tá? Ela vai mandar para o corpo, ela vai mandar mensagens para o corpo reagir fisiologicamente, comportamentalmente. Ela que vai dizer, perigo vai ser um alarme psicológico, como eu coloquei aqui. Ela vai trazer para o corpo reações que vai preparar, como vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, de preparo para a luta. Ou você foge ou você luta. Fight or flight. E tem ainda o congelamento. Então aqui não está, mas a gente tem três opções basicamente. Ou você está diante de um perigo e você enfrenta e luta. Pega lá o mamute e enfrenta. Ou você foge, ou você paralisa e não consegue fazer nada. Alguns animais, os lagartinhos, eles paralisam. A gente também pode perceber, se tiver um estrondo aqui agora, no momento a gente dá aquela parada assim. Primeiro a gente para um pouquinho. O que foi isso? Aí a gente começa a pensar se corre ou se foge. E ela é tão incrível que ela vai ter uma coisa chamada sequestro da amígdala. Quem veio com esse termo foi Daniel Goleman. Ele escreveu Inteligência Emocional. Um livro também fantástico. Então ele vai explicar o seguinte. Quando a gente está diante de um perigo, que a amígdala, ela entende que aquilo é um perigo muito grande, ela sequestra o córtex frontal. Então assim, se a gente tiver aqui uma situação de muito medo, provavelmente a gente vai esquecer que a gente se gosta muito, vai esquecer que a Marisa é querida, vai passar por cima dela e vai sair todo mundo correndo. Porque a gente não vai pensar, né? Filho, que filho? Vai lembrar do filho lá fora. Meu filho, deixei lá dentro. Porque a gente entra num sistema tão de defesa, de sobrevivência, que ela simplesmente, ela sequestra esse processo e você vai agir no instinto. Por isso que às vezes eu não sei o que me deu, eu não sei o que eu falei, me deu um branco quando eu vi ou ficou tudo preto e de repente eu agi. Porque a gente age por conta dela. O que ela faz? Ela capta e cataloga dentro desse pedacinho ali situações que vai mapear se aquilo que você está fazendo ele é tranquilo, né? Então se você está caminhando na grama todo dia, ela entende, ô, caminhar na grama está bem, tudo verdinho, está tudo bem. Então todas as vezes que eu andar na grama e estiver tudo bem, está tranquilo. Opa, apareceu um pontinho vermelho mexendo na grama. Ela vai, isso é medo. eu não reconheço isso no meu padrão aqui. Então isso acontece, né, claro, em centésimos de segundos, ainda bem, porque é por causa dela que a gente consegue não se machucar e a gente não vai ficar parando, será que é uma cobra? Acho que não é. Será? Não, mas não pode ser, está muito grande. A gente não tem tempo de racionalizar. A primeira questão é sobrevivência. Então pode ser uma cobra, eu pulo, eu saio correndo, eu vou lá matar a cobra. A importância da gente entender o que isso causa na nossa emoção e o quanto que a gente tem que criar situações para a gente que crie padrões para essa amígdala para que a gente possa ter ferramentas para agir, para que ela também entenda que aquilo é seguro. A gente faz caminhos, o mesmo caminho para o trabalho, dorme no mesmo lado da cama, usa a mesma mão para escovar os dentes, tudo isso ela vai entendendo que é um padrão. Você chega no seu trabalho, faz uma sequência, pega a água, abre o seu computador, pega a cadeira e faz aquele ritual. O dia que alguém chega e tira seu computador, você entra em pânico, porque quem tirou meu computador daqui? A amígdala fica louca. Então, muitos dos psicólogos insistem que a gente faça movimentos diferentes para que ela se acostume um pouco com essa, quebrar essa rotina. E o medo está dentro dela, porque você tem tanto medo, você cataloga tanto medo dentro de você, que a reação automática do corpo é o medo. E a gente vai ver um pouquinho lá na frente como é que funciona isso. Então, já entendemos que tem uma parte fisiológica aqui, nós temos esse sistema límbico que vai processar as nossas emoções. A amígdala faz um papel tremendo nesse papel do medo. É ela que vai dizer perigo, sai correndo, perigo, ataca, vamos resolver a situação e vai desencadear no seu corpo várias sensações físicas. Então, a gente vai ficar pálido porque como o corpo vai se preparar para um combate ou para a fuga, a gente precisa que o sangue vá para os músculos, para as partes que vão te dar a capacidade de reagir ou de lutar. Então, sai o sangue do rosto, a gente fica pálido, o intestino, se estiver cheio, vai soltar, a gente fala que a gente fez na calça de medo, faz mesmo, porque solta. Ele vai fazer um processo no corpo que vai, as áreas que não precisam de muito sangue vai regar os grandes membros para que a gente haja. Então, a importância de que quando o medo é real e está na minha frente, isso vai acontecer, como um medo que vem lá de trás dos nossos antepassados na caverna, sim, existia um perigo eminente do mamute aparecer, do leão aparecer, sei lá. Hoje em dia, a gente, a probabilidade de ver um mamute ou um leão, ela é bem, a gente vai ver aqui na 95. A gente vê alguns animais dirigindo, mas a gente sabe que é só a nossa imaginação, não tem nenhum animal dirigindo, a gente que acha que é um animal que está dirigindo. Mas tudo isso traz, são coisas que não é real, mas que na nossa cabeça basta uma lembrança de alguma coisa que seu corpo não entende, ele acha que aquilo é um... Eu tenho que reagir porque esse perigo existe. E aí a nossa imaginação vai trazendo coisas que o corpo vai reagir fisicamente. Por isso, cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos para que o corpo não reaja dessa forma fisiológica e comportamental que é sair por aí brigando com todo mundo e reagindo mais na luta do que na fuga. E nenhum dos dois ao excesso é saudável, né? A gente também não quer sair brigando com todo mundo e também não pode fugir de tudo. Tem que ter sempre o equilíbrio. A Joana de Ângeles, ela traz um pensamento que, como a gente não está falando só dessa nossa experiência física, como a gente está falando de uma existência contínua do espírito, ela vai trazer, é óbvio, que nossos medos eles vêm de antepassados, né? Não só da nossa herança de evolução dos seres humanos, mas como uma questão do nosso próprio espírito, que tem coisas que a gente traz, como eu disse no começo, medos que vêm de outras existências, de coisas mais profundas. E não só isso, ela vai dar aqui um convite que a gente pense que o medo pode ser inclusive a nossa culpa lá dentro embutida que a gente não quer que quem conviva com a gente descubra dessa culpa. Então, é tão complexo tudo, mas para a gente pensar o porquê que eu tenho esse medo não está só aqui nessa vida, de onde vem e onde a gente abre um espaço. Porque no momento que eu tenho essa culpa que eu estou com medo, eu abro espaço para que os meus desafetos do passado possam estar em contato comigo e eles podem me induzir ao medo também. Eles podem, nessa conexão de sintonia, trazer pensamentos que vai me levar ao medo, que vai dar todo um processo físico que vai me adoecer. Então, está tudo muito ligado com essas nossas experiências e olha o que ela vai falar aqui. E tudo isso dentro de um livro que a gente deve ter aí. Eu vou passar a capa para vocês no final de conflitos existenciais. Vocês vão ver lá mais no final. Então, na primeira parte, ela vai falar isso. Olha, os comportamentos infelizes de reencarnações anteriores imprimem o medo nos refolhos do perispírito, que por sua vez instala no inconsciente profundo, está bem lá, a gente não percebe, as matizes do receio de ser descoberto como autor dos danos que foram produzidos noutrem. Isso é super profundo. Como que essa culpa pode me dar, me trazer essa sensação que está no meu perispírito? Eu já trago comigo. Incluindo as perturbações de natureza espiritual em forma de sutis obsessões, consequências daqueles atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. Eu não resolvi o meu problema, venho numa nova encarnação com esses meus conflitos, lá no inconsciente bem profundo, não sei porque eu ajo daquele jeito, entre contato com inimigos meus do passado, encarnados ou desencarnados, que podem ter uma sintonia, uma influenciação espiritual sobre mim que podem trazer para mim pensamentos que vão me trazer medo. Então muitas vezes se a gente não pensar nessa nossa parte espiritual de sermos espíritos imortais, de termos ter outras vidas com históricos, se perdoar, fazer um caminho de refazer uma história com mais consciência, a gente está abrindo porta para que essa influência espiritual possa também agir contra nós mesmos. Então a importância que a gente tem que ter nessa parte espiritual. E aí tem uma parte que é fora. Então a gente traz aquilo que é interno, que é nosso, que a gente traz, mas tem coisas que são colocadas de fora para dentro. Então a questão que eu vou fazer ali na frente é será que a gente aprende a ter medo? Isso eu vou estar falando logo em seguida. Então o que ela vai dizer aqui? Olha as coisas que a gente, quando lê isso aqui, vai até se encaixando em algumas e outras que nem estão listadas aqui. atitudes educacionais no lar, coisas que trazem medos para a gente. Atitudes educacionais no lar, relacionamentos familiares agressivos, desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprasem, atemorizando as crianças, os comportamentos agressivos das pessoas. Tudo isso desborda sem pavores inquietantes. Então a gente traz tudo isso da nossa criação, medos que a gente não tinha. Vai trazendo uma situação assim, eu tenho medo de relâmpago, porque eu lembro que é um exemplo, a minha avó tinha medo e aí cobria o espelho. Alguém que tem alguém na família que cobria o espelho com relâmpago? Vocês têm medo de relâmpago? Não. Já superaram. Ah, então. Está vendo? Coisas que a gente nem imagina. Por que eu tenho medo disso? Eu tenho medo disso porque alguém na minha família tinha medo. Ou quantas coisas aqui, deixa você ser boba menina, tem medo disso? Não vai trazendo. Não tinha essa preocupação natural que hoje a gente tenta entender nos nossos filhos, principalmente depois de um estudo desse como o Ekman, que essas emoções são válidas e a gente tem que prestar atenção nela. Não, fica quieto, engole o choro. Quem cresceu aqui ouvindo engole o choro? Se cair, apanha por cima. A gente ouvia frases antigamente que hoje a gente não fala mais dessas coisas. A gente já entende. Até exagerou, né? Agora sai do engole o choro para o meu Deus, para o mundo que o menino cortou o dedinho ali na grama. A gente vai chegar no meio de novo. A gente sai de um extremo para o outro, daqui a pouco a gente acerta a mão. Então assim que a gente vai crescendo. Mas quanta coisa. E hoje a gente lida com outros medos que colocam na gente. Basta ligar a notícia. A gente vê a notícia, meu Deus. Esses dias me contaram uma história que eu falei, gente, eu não vou falar para não colocar medo em vocês. Mas eu fiquei pensando, eu não tinha esse medo, agora eu tenho. Então quando eu for fazer isso, eu vou ter esse medo. Vocês querem saber o que é? Não, me procura no final que eu conto. Não, a pessoa passou uma situação numa cirurgia em que ela viveu um momento e que eu ainda estou descobrindo se é verdade ou não, assim, dentro da medicina, se é possível ou não. Mas ela passou uma situação que eu fiquei pensando, isso ia acontecer comigo? Gente, eu nem fui para cirurgia ainda. Então é para trazer para vocês, olha onde vai a nossa mente. E tem um desenho fantástico. Além do Divertida Mente, chama Orion e o Escuro. Orion and the Dark. Eu acho que está no Netflix. É um menininho que tem medo de escuro. Mas ele não, não sei se alguém já viu aqui, ele não só tem medo de escuro, ele tem medo, ele tem um livrinho que ele anota os medos. Eu fiquei preocupada comigo quando eu vi os medos dele. Porque ele tem os medos interessantes. Um deles é que ele vai jogar papel higiênico na privada, vai entupir e vai alagar a escola. Então assim, é um medinho que daqui a pouco virou um medão. E você fala, meu Deus, de onde vem o medo? Então quanta coisa vem colocada para a gente que a gente vai desenvolvendo medos que a gente não tem ideia. E aí tem uma coisa muito polêmica. Hoje não se faria isso. Mas em 1920, foi feito um experimento com um bebê. Esse bebê lindinho aqui, que é ele mesmo, um bebê Albert, e esse coelhinho lindo. Hoje estariam nas redes sociais, jamais poderiam aceitar isso. Mas o que esse psicólogo fez, esse John Watson e essa Rosalie Wainer? Pegaram esse bebê lindinho, colocaram ele bonitinho assim, num tapete. Tem vídeos, tá? Vocês podem procurar na internet, que vocês vão ver o vídeo. Meio assim, branco e preto, com umas imagens ruins, mas dá para ver. Colocaram um ratinho branco para ele ver. E o bebê não tem reação nenhuma. Aí colocaram um coelhinho branco. O bebê está beleza, está tranquilo. Aí qual é o experimento que, super questionável, mas fizeram esse experimento com ele. Cada vez que colocava o coelhinho branco, fazia um barulho bem forte, e o bebê assustava. Então, com o condicionamento, que nós fomos condicionados a alguns medos, cada vez que aparecia, depois de um determinado tempo, determinado tempo, que fazia o barulho, e ele olhava o coelhinho branco, ele desenvolveu um medo. Então, depois, não precisava fazer o barulho. Ele chorava, gente, com a barba branca do Papai Noel, de uma máscara. De tão traumatizado que ele ficou com o bichinho branco. É um experimento bem traumático. Eu fui procurar o que aconteceu com o bebê Albert. Há controvérsias. Alguns dizem que ele ficou super bem, outros dizem que ele ficou super mal. Alguns não sabem notícias dele. Se vocês acharem o que aconteceu com o bebê Albert, vocês me contem, porque eu sou curiosa. Eu não sei se saiu uma coisa muito boa, porque depois de um experimento desse, eu não sei se você fica bem, de você ter medo da barba branca. Mas qual o ponto disso aqui? Qual é o medo condicionado que nós temos? O que é que... Qual é o gatilho que quando você olha e você, de repente, é sequestrado pela sua amígdala? Aconteceu comigo essa semana. Eu tinha... Eu fiz uma aula de pilates com uma instrutora que eu não gostei dela. Não gostei da aula. Mas eu não a vi mais. Aí, essa semana, na sexta-feira, você acha que você está super bem? Aí, vem aquele teste que fala, nossa, você está longe ainda. Pode voltar para o fim da fila. Eu encontrei a menina e aí, eu olhei para ela e já me deu raiva. Porque eu falei assim, nossa, de novo essa menina, né? Eu não gosto da aula dela. Eu fico aqui em público falando isso, né? Mas tudo bem. É porque a gente está em estudo. Isso é um estudo. Eu quero que vocês entendam onde é que a pessoa que está aqui falando precisa ouvir. Aí, assim, eu olhei e falei para ela. Ela falou assim, é bem-vinda a aula de pilates. Eu falei, não, mas hoje não é pilates, hoje é ioga. Já tirou o padrão. A mídala já ficou a pausa e não era... Você vê a importância disso. Vocês estão risadas, mas presta atenção como a gente cai fácil. A mídala fez assim, mas é ioga? Ela vai dar pilates? Não. O padrão é ioga. Volta lá. Aí, eu não consegui. Ela falou, bem-vinda a pilates. Eu falei, não, é pilates, é ioga. Aí, ela também já ficou assim, né? Tipo, não, é pilates. Aí, ficou, e pilates é ioga? Ela falou, tá bom, eu vou dar ioga. Tá bom. Aí, já foi tudo horrível porque eu já me irritei, porque o cara do lado respirava muito forte e aí foi para o outro lado. A mídala sequestrou geral. Mas aí, você pensa bem se não é isso que acontece com a gente. Um negócio que você põe na cabeça, daí você vê aquela figura, é o bebê Albert aqui em todos nós. O que é que... Gente, foto de uma pessoa que você não gosta, sei lá, uma comida. Você passou mal uma vez com uma comida. Quem que come de novo aquela comida? A gente vai... Mas tudo isso não é contra a gente. Tudo isso é proteger. A minha mídala me sequestrou para não bater na menina, eu acho. A aula foi boa, correu tudo bem, foi tudo bem. Não se preocupem. Mas aí, depois de um tempo, uma outra psicóloga, ela foi fazer um estudo. Se você aprende e se condicionou com esse medo, tem que ter um jeito de descondicionar. Porque você não pode passar com esse medo o resto da vida. Então, ela fez um estudo com um menino de 12 anos que tinha as mesmas características de medo de um coelho branco do bebê Albert. Não era o bebê Albert, tá? Mas como ela conhecia o estudo do Watson, ela percebeu que o menino tinha um condicionamento, um medo condicionado. E ela começou a trabalhar aos poucos com o menino para descondicionar o medo. E aí, eu muito cuidado com isso. Eu estava assistindo uma palestra de um psicólogo, palestrante, o Michael Hankendall, e ele conta uma história muito engraçada, que diz que com esse medo condicionado, uma amiga dele, psicóloga, falou, agora eu já sei. Ela foi para casa, o irmãozinho dela tinha medo de chuva e estava chovendo e ela falou assim, vou descondicionar seu medo. Trancou o menino fora de casa na chuva para ele descondicionar. E ele falou, deixa eu entrar que eu estou morrendo. Ela falava, não, vai ficar aí que você tem que descondicionar esse medo de chuva porque não existe. Piorou tudo, o menino entrou em parafuso, teve que fazer, né? Então, não é assim. A proposta é que aos poucos você vai fazendo um trabalho para que se aproxime do coelho de novo, para que você consiga tocar. Já existe hoje tratamentos com a realidade virtual. eles fazem isso se você tem medo de dentista, você coloca lá o óculos e aos poucos você vai, né, como é que é chegar na sala do dentista, como é que ouve o barulho e vai trabalhando nisso. Então, para a gente perceber, se não está nisso, é esse conhecimento, o que é que me altera, o que sequestra a minha amígdala, o que me tira do sério, o que me traz esse medo. Eu tenho medo do quê? Será que esse medo, eu fui condicionado, eu aprendi dos meus pais, eu estou com esse medo porque ele vem de algum lugar lá atrás, ligado ao meu passado? Para que a gente possa ter ferramentas, não vai conseguir tirar o medo. O medo, ele faz parte, ele está aqui para proteger a gente de perigos e ele vai cuidar da nossa sobrevivência. Sobrevivência primeiro, em primeiro plano. Então, não é uma coisa ruim, né? A gente não está falando aqui mal do medo, a gente está tentando entender como que a gente usa o medo naquilo que é a função dele só. E não para que a gente fique por aí morrendo de medo ou sendo sequestrado pela amígdala o tempo todo e fazendo confusão por aí. Esse que é o convite. Então, alguns medos podem ser aprendidos. Joana vai dizer que quase sempre cultivado deveria ser racionalizado esse medo a fim de inutilizar-se a procedência para constatar que tem origem maior na imaginação receosa e não em fator real de desequilíbrio e de prevenção de perigo. Ou seja, para a gente pensar sobre esse medo. A gente vê que muitas vezes eles são infundados, né? Eles não estão... A gente tem que buscar essa análise do porquê que eu tenho esse sentimento. Então, nessas diferentes manifestações de medos que a gente tem o maior medo que a maioria das pessoas tem é medo da morte. Essa primeira figura aqui em cima. E por conta dela a gente vai tendo outros medos. Porque o medo da morte é a nossa... Como a gente tem em nós a questão da sobrevivência ela sempre vem primeiro, né? A morte traz uma questão de aniquilamento. Eu vou acabar eu vou morrer eu vou sumir vou desaparecer eu acabei. Então, a maioria tem medo dessa morte. mas esse medo da morte traz outros medos. Ela vai desencadear. Isso é um pensamento que vem nesse livro da Joana. Ela vai explicar bem detalhado. Vale a pena assistir ler esse livro de conflitos existenciais. Porque ela vai falar de várias coisas ali, né? Não só do medo das outras emoções também. Vai falar de amor também. Um dos itens do livro é sobre amor. Então, a gente vai desenvolvendo medo de altura, né? Medo de perda. Tudo que você perde você perdeu aí desapareceu, sumiu, né? Vai para o extremo do pensamento. Medo de escuro. Medo de amar. A gente vai. E a questão não é a gente não ter esses medos. A questão é onde esse medo vai me levar. Porque cada um desses aqui vai me levar para um exagero de um medo que vai se tornar num pânico. Daqui a pouco a gente tem crise de pânico porque eu estou diante daquela situação que eu não cuidei, eu não prestei atenção. E isso vai se tornar um transtorno. Pode acontecer de você ir para um... Precisar até de um tratamento mesmo psiquiátrico, psicológico, medicamento para você conseguir controlar aquele pânico, aquele transtorno que você foi desenvolvendo, né? Então, a Joana vai dizer que a gente luta com esse medo para evitar, para contorná-lo, para superá-lo mais do que se pensa conscientemente gastando esse tempo valioso que poderia ser aplicado em experiências que seriam exitosas. Ou seja, estamos mais preocupados em acabar com esse medo do que a gente estar consciente de se esse medo é real ou não, de onde vem esse medo, se eu aprendi esse medo e como é que eu faço com esse medo exagerado para que ele não se transforme num transtorno psicológico, para que eu não tenha que chegar ao ponto de procurar uma ajuda profissional mesmo porque eu não estou dando conta do meu medo. Ele se torna tão grande que daqui a pouco eu não consigo mais funcionar. Não vou conseguir mais fazer isso. Então, a gente vai com o tempo achando, vai fantasiando algumas coisas que nunca vai ter problema, que tudo vai ficar tudo tranquilo e a vida vai trazer situações que fazem parte da nossa evolução, que fazem parte, são exercícios de evolução para que a gente aprenda. A gente manda o filho para a escola e fica feliz quando ele volta e fala, nossa, a prova de matemática foi difícil, mas eu tirei o quê? Um 10, tirei 100. A gente fala, puxa, que bom que você foi e você conseguiu superar isso. Por isso a gente está aqui. A gente não espera que ele volte da escola falando, não, foi super difícil, eu nem tentei. Não, tem que voltar lá e tentar. A gente cobra deles. e a vida faz isso com a gente. É difícil a gente, com o medo, não pensar dessa forma. Que aquilo que está vindo, aquele medo, está me fazendo evoluir, está me fazendo crescer, está me fazendo questionar algumas coisas. inclusive medo de escuro. Então com isso a gente vai ficando com tanto medo que a gente não se aplica em coisas que a gente poderia fazer conscientes. Esse filme do Orion e the Dark é isso, o medo impede que ele viva outras emoções. Ele fala uma coisa bonitinha no filme, ele fala que aventura é um nome bonitinho para o perigo, para a gente não ficar assustado. O rapaz fala, vamos viver essa aventura, ele fala, aventura não, mais ou menos isso. Aventura não porque é um nome bonitinho para o perigo, é um perigo disfarçado. Como ele tem medo de tudo, a aventura para ele é um perigo disfarçado. E não é, né? Era para ele curtir toda a maravilha da noite. E aí, tem um site, eu coloquei o website aqui embaixo, deve estar bem pequeno, mas é Atlas, tem em português, tá? Atlas de emoções e aqui está em inglês, atlasofemotions.org. Esse site, ele é bem interessante, ele é um site interativo. Esse site, ele foi feito pelo Dalai Lama e o Paul Ekman. Então, nesse site, eles vão falar bastante sobre as emoções básicas e aí, é bonitinho porque você entra e ele te dá, assim, várias colocações sobre cada emoção. É muito bonitinho o trabalho dos dois. Inclusive, dentro do site, você consegue achar uma entrevista entre o Paul Ekman e o Dalai Lama, que é muito fofa de ver. O Dalai Lama falando da paz na mente, como você controla a sua mente e o Paul Ekman, assim, encantado com o Dalai Lama. Vale a pena vocês olharem isso. E eu trouxe mais uma vez para a gente ver o quanto que a ciência se preocupa com essas nossas emoções e o que a gente pode fazer para ajudar. São ferramentas enquanto encarnados. Nós estamos aqui como almas, espírito e matéria. Não dá para só cuidar, pensar no espírito se a gente não lembrar que nós somos, tem uma parte matéria muito grande no nosso cérebro. Tudo aquilo que a gente vive vai afetando o cérebro. Nós não somos o cérebro, mas nós conseguimos alimentar esse cérebro para que ele melhore. A meditação, yoga, já foi provado que a gente melhora a nossa capacidade do lobo frontal e a gente tem melhores decisões. E isso faz com que a gente tenha mais paz nas nossas decisões também. Então, lembrando disso, a Néstia Guimarães brinca sempre que ela fala quem sente raiva é o espírito ou a matéria? A gente fala é a matéria, né? Aí a pessoa fala não, é espírito. Ela fala, bom, se é o espírito, quando eu tomo um remédio, como eu tomo o Lexotan, por que que eu me acalmo? Um espírito não pode estar com raiva ou pode ter TPM, porque imagina o Joano de Anjos com TPM, né? Então, assim, não é só o espírito, não é só a matéria. Mas a matéria, se não estiver equilibrada, ela vai influenciar. Como é que o espírito comanda a matéria se a tua matéria não está ali totalmente funcionando bem? Então, nesse pensamento que eu gostei de trazer a questão do Paul Ekman aqui. Então, nesse site, ele traz exatamente aquilo, para a gente ter essa consciência das nossas emoções. Essa consciência significa entender como elas são acionadas, como elas são sentidas e como nós reagimos. Consciência de nossas emoções significa entender como elas são acionadas, como elas são sentidas e como reagimos. não queremos nos livrar das nossas emoções. Queremos estratégias que nos ajudem a responder de uma maneira útil e construtiva. Eu acho que é isso que trouxe todo mundo aqui hoje, né? Talvez a minha busca era isso. Tá bom, então se eu tenho tudo isso aqui, como que eu faço esse caminho construtivo para mim? E o convite que ele traz é justamente isso. Consciência, primeiro de tudo. Se eu não souber que eu tenho um sistema límbico, que eu tenho uma emoção que é processada no meu cérebro e o que ativa essa emoção, fica um pouco mais difícil entender o meu corpo. Se eu não procurar essa consciência dessas emoções e como é que eu reajo e como é que eu controlo, eu também não vou ter resultados muito bons. Então a busca desse conhecimento é super importante para que a gente possa fazer essa caminhada para a gente conseguir evoluir. Então aqui eu trouxe algumas imagens e vou falar rapidinho delas só para a gente pensar qual é... E está dentro do livro de novo, né? Isso são... Não só a Joana, mas isso também é uma recomendação de psicólogos, inclusive, tirando a parte da oração, né? Que muitos médicos não vão trazer a oração como a maior parte principal, mas aqui a gente está num ambiente que a doutrina espírita traz muito e a maioria das religiões também traz, que é a oração como uma peça central de que a gente deveria começar por ela e não rezar quando não tem mais nada para fazer. Mas que a gente trouxesse a consciência de que primeiro seria a gente buscar a oração como uma conexão divina, conexão com o universo, com o criador do universo, com Deus, para quem usa o nome Deus. Essa conexão com alguma coisa maior que não pode ser só isso aqui. A gente teria que buscar isso espiritualmente. Então, ela vai chamar isso de oração-terapia. Para que a gente possa fazer nesse processo de oração, no momento que a gente para para orar, a gente já perde a conexão com esses pensamentos que a gente está tendo negativos. No momento que a gente para isso, a nossa conexão, se esse medo estiver vindo de uma conexão de uma obsessão ou de uma influência espiritual negativa, o fato de você estar em oração, isso já quebra essa sintonia. Então, a importância que a gente tem de colocar a mente ali. E aí, dentro da oração, não adianta só orar, faz a sua oração e você sai para a rua totalmente desprevenido de ferramentas. Mas quais seriam essas ferramentas aqui? Esse autoconhecimento, à medida que eu me conheço, que eu sei do que está passando comigo, entender de onde vem os meus medos, o que eu posso arrumar, o que eu posso... Será que está tão grande que eu preciso de uma ajuda profissional? Porque às vezes a gente precisa de uma terapia realmente ou de um remédio para que a gente possa sair daquele estado que a gente está passando, que está ok. Então, explorar os nossos padrões de pensamento, quem eu sou, o que aperta meus botões? E conhecer isso, não como, ah, então está bom, então eu já sei que eu sou assim e vou continuar assim. Não, mas eu sou assim e isso está me incomodando porque os resultados não estão bons. Eu estou cansado desse padrão na minha vida, então esse conhecimento faz que a gente se olhe e busque caminhos e busque estar em algum lugar que vai me nutrir disso. A importância da gente se autoconhecer. Aqui, o que a gente traz para o nosso cérebro? O que a gente alimenta ele? Onde a gente vai? Os filmes que a gente assiste, as conversas que a gente tem, os livros que a gente lê, tudo isso que a gente possa ter como ferramenta para que a gente cultive pensamentos positivos. E cultivando pensamentos positivos, lembra? Toda vez que você faz alguma coisa, a medo vai registrar como aquilo é normal. Então, se eu só penso pensamentos mais positivos, dá para fazer o tempo todo? Claro que não, né? Mesmo porque a gente vive num mundo que o tempo todo alguém está te lembrando que existe uma tragédia acontecendo. Eu quase não leio sobre tragédia e outro dia eu estava vendo um site de uma coisa completamente assim, fofa, e embaixo apareceu uma notícia assim, super trágica. Eu falei, mas gente, isso é difícil. A gente é bombardeado o tempo todo. Ou alguém te liga para contar, deixa eu te contar o que aconteceu. Você fala, eu não queria saber dessa notícia. Então, é muito difícil, mas a gente tem que fazer o esforço para criar um hábito para que a gente consiga sair. A menos que seja tudo bem do jeito que está. Então, se a vida está bem do jeito que está, então não mexa, continue fazendo porque está ok para você. Quando a gente pensar que não está bem e a gente quer fazer um movimento de mudança, a gente busca uma mudança, cada um no seu tempo. E todo esse estudo me fez pensar que não é só pela gente. É para a gente olhar isso e lembrar que o outro passa por tudo isso também. que é o maior objetivo, que o outro está reagindo na raiva dele, o outro está reagindo pelo medo dele, o outro está reagindo histericamente pela alegria dele, ou ele está triste porque ele está precisando muito de uma ajuda. Então, vale para os dois lados, para a gente se entender e para entender o outro também, para conseguir esse convívio um pouco mais, mais em paz, digamos assim. Aí, a meditação, a respiração também que ajuda a acalmar. Quando existe o sequestro dessa amida, a primeira coisa que acontece, como ela vai tirar todo o foco do nosso lóbulo frontal, nosso córtex frontal, a gente não vai conseguir racionalizar. Então, eles falam que se a gente conseguir parar e fazer a respiração, dos quatro, inspirando, para, retém, respira, solta. Ou se a gente começar a contar, por isso, a contar até 10. A gente achava que era brincadeira, mas não. Se você começar a fazer algum raciocínio, o seu cérebro toma de novo o controle da parte cognitiva que, opa, eu vou racionalizar, então, de repente, não tem um monstro embaixo da cama, como eu passei a vida inteira achando que tinha. Eu tenho minhas dúvidas ainda. Alguém já achou um monstro embaixo da cama? Não. Alguém tem filho que acha que tem monstro que está embaixo da cama? Ou no armário? Então, é isso. Essa meditação, e eu gosto, adoro essa foto de meditação, porque, geralmente, a meditação que a gente vê, assim, né? A pessoa lá no meio da mata, na praia, tranquila. A questão é estar aqui, meditar nessa confusão mesmo, na muvuca mesmo. No metrô de São Paulo, seis horas da tarde, na Praça da Sé. Você pega em sua cidade e pensa num lugar bem ocupado, assim. Então, é essa questão, né? Da meditação, a questão da fé, a confiança, a fé que a gente tem. A Joana fala que muito daquilo que a gente tem medo é falta de fé e confiança na providência divina, confiança na vida. Isso também traz muito medo pra gente. Saber que a gente sabe que não está no controle e acha que ninguém mais está no controle. Pra gente prestar atenção e exercitar essa fé. essa questão da... A gente vai desenvolvendo da gente, vai se refazendo, vai se transformando aos poucos. Essa imagem da gente mesmo se esculpir. Pra gente conseguir fazer, olhar dentro da gente que a gente tem, a nossa essência. E, finalmente, aqui, pra gente trazer, criar um ambiente positivo, com relacionamentos mais saudáveis, buscar, pelo menos, apoio no network. A gente precisa... É muito desafiador você ter contato com outras pessoas, mas também traz muita coisa boa estar com outras pessoas. Traz muito abraço, sorriso, traz informações importantes, até te desafia em alguns pensamentos também. Você acreditava nisso e agora você passa a acreditar em outras coisas. Divide a experiência. Criar esse ambiente saudável, de relacionamentos saudáveis, também ajuda que o nosso cérebro faça conexões diferentes e que a gente possa diminuir essa ação fisiológica no nosso corpo e comportamental que é o mais importante. A transformação moral e espiritual, que a gente sabe que é importante também. E tem uma passagem no Evangelho que fala que... Quando... Na verdade, o amor, ele é um título do medo. E a gente fica pensando, né? Se esse amor... Se o amor seria o contrário do medo ou se o contrário do medo é coragem. Então, eu queria trazer aqui o que a Joana trouxe pra gente pensar o porquê que ela diz e ela diz no livro, tá? As palavras dela que o contrário do medo é o amor. Mas ela traz nesse sentido aqui que quando a gente consegue fazer esse auto-amor, quando a gente consegue amar o próximo, amar a Deus, quando a gente consegue amar de verdade, como a gente vai aprender um dia, isso vai trazer paz pra gente. Então, assumindo, no entanto, no entanto, a atitude do amor, constataríamos que ele é o grande eliminador de qualquer expressão de receio e inquietação, porque oferece resistência moral para os enfrentamentos e para os fenômenos que fazem parte do processo de evolução. E ele traz a compaixão, que é o diluente do medo. O ser humano torna-se mais digno e saudável. Graças a esse sentimento que se expande na medida em que se ama, o ser se engrandece e enriquece de vida, envolvendo-se em paz. Então, a importância da gente fazer esse trabalho do amor para que a gente possa ser um ser completo e conseguir olhar o mundo mais com um olhar mais amoroso e com compaixão, que vai diminuir os nossos medos à medida que a gente vai se tornando mais em paz com esse movimento. E para acabar, que eu já estou vendo a Sandra ali perifericamente. Já comecei a ficar com medo? Já começou a dar sua... Não. Para a gente continuar, então, para ficar claro, esse é o último slide, o próximo, só tem dois slides, esse é mais um. Esse aqui para a gente lembrar disso. O que a gente faz, então, para a gente seguir mesmo com medo? Primeiro é isso, a consciência do que é esse medo, o que é esse medo no meu corpo, qual é a minha fisiologia, o que eu trago espiritualmente, quais conexões que eu tenho que fazer. A consciência da questão. Se você nunca parou para pensar nos medos ou por que você tem medo daquilo. Isso faz sentido. Se hoje, quando você vê alguma coisa, de onde vem esse medo? Ter essa consciência do medo a princípio. Pensar nele mesmo. pensar nessas emoções básicas. A confiança na vida, a confiança na providência divina, a confiança de que a vida se resolve, a confiança de que nós somos seres imortais, a confiança de que a gente vai ter novas chances, a confiança de que tudo vai, talvez não do jeito que eu queria, mas vai resolver. Essa confiança é importante e é um exercício de fé, de confiança que você vai repondo, você vai se nutrindo dela. Você não adquire da noite para o dia. e a coragem, aí sim a coragem. A coragem é o movimento do coração, da gente realmente, não é você ir lá fazer, eu pulo de paraquedas porque eu sou corajoso. Às vezes, a pessoa é temerária, não corajosa, ou ela faz alguma coisa totalmente sem, não é que ela tenha coragem, ela não tenha noção do medo, do perigo do que ela pode estar causando. A gente está falando de coragem mesmo, de enfrentamento com o coração, que é o tema de coragem, com o coração, porque a gente possa olhar para a vida com mais otimismo. Então, enquanto a gente não apresenta ainda o transtorno patológico, dá para a gente cuidar desse medo, dá para a gente prestar atenção, a gente tem que fazer um processo para não chegar nessa crise de pânico, para não chegar lá na frente, que a gente possa, pelo menos, adiar essa consulta a um psicólogo, a um psiquiatra. Essa confiança toda. Então, na frase de Joana, a vitória sobre qualquer conflito resulta de esforços ingentes, ou seja, enormes e contínuos, que o indivíduo se propõe com decisão e coragem. Então, decisão, coragem, constância, profundidade, estudar realmente mais. Aqui oferece tanto estudo, outras casas também, outras linhas religiosas também. Tem muita coisa para a gente aprender de qualidade, tem muito material de qualidade para a gente aprender e seguir nesse caminho. E fazendo o estudo sobre o Inside Out, dia 7 agora, vai sair, dia 7 não, dia 14, desculpa. Dia 14 sai o Inside Out 2. Então, semana que vem, a gente está combinando de ir para o cinema, quem quiser, de repente, faz uma turma aí, já enche o cinema do KSSF, porque vai falar das emoções da Riley, a menininha que agora é uma adolescente. Então, aí vem outras emoções interessantes da gente pensar. E para a gente terminar, eu queria terminar com essa oração que eu achei de Emmanuel, porque eu acho que quando a gente não consegue fazer nada disso, e a gente está perdido, não sabe por onde começar, cabe sempre uma oração. Então, eu queria terminar hoje a nossa manhã com essa oração, para que a gente pudesse buscar força e energia nessa oração, para que a gente se inspirasse nisso e saísse daqui fortalecido, sabendo que a caminhada é difícil, mas que a gente pode pedir ajudas aos amigos espirituais, ao nosso anjo guardião, a Deus, e que essa oração vai trazer para a gente exatamente o que o passarinho está fazendo aqui. um pássaro que repousa numa árvore, nunca teme que o seu galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas, que a gente possa lembrar que a gente pode construir essas asas, para na hora do galho quebrar, a gente sair, levantar e pousar no outro galho. Então, essa oração aqui eu vou fazer com vocês, a gente vai encerrar a nossa manhã. Não temas o caminho, onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre, Deus te inspira e resguarda. Não receies perigos, Deus te garante a paz. Sangra-te os pés na marcha, Deus te trará descanso. Companheiros se foram, Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes, segue e confia em Deus. Um ótimo domingo para vocês, uma excelente semana.